E aí, meu amigo Duti, vamos lá que essa é nóis! E aí, meu amigo Duti, vamos lá que essa é nóis! E aí, meu amigo Duti, vamos lá que essa é nóis! E aí, meu amigo Duti, vamos lá que essa é nóis! E aí, meu amigo Duti, vamos lá que essa é nóis! E aí, meu amigo Duti, vamos lá! E aí, meu amigo Duti! E aí, meu amigo Duti, vamos lá que essa é nóis! E aí! E aí, meu amigo Duti, vamos lá! E aí, meu amigo Duti! E aí, meu amigo Duti, vamos lá! E aí, meu amigo Duti! E aí, meu amigo Duti! E aí, meu amigo Duti!